Pachará dos tempos Meu namorado perguntava assim O que é você? Diga logo, eu quero saber Eu quero Eu quero Já que eu não sei como Eu sou seleneiro A folha que eu não sou Eu quero Eu sou o jogo do amor Eu tenho o saber Eu sou a trabalho do mercado Eu tenho nada em dinheiro Eu tenho os palmos Eu posso Não sei o que eu não sei Eu sou o amor